E aí pessoal, aqui é o Motobere e bem-vindos de volta a The Sword of Mine. Estamos voltando aqui pra casa com muita fome. Eu tenho 4 de comida, beleza, eu tenho perfeito o que eu preciso pra comercializar com o cara lá, pela informação dele. Tomara que valha a pena, né, porque a gente dá 3 de comida e se ele não der nada pra gente eu vou bater nele. Ok, vamos fazer os componentes, aí eu vou fazer 2 pratos de comida e a gente vai poder guardar esses pratos de comida pra depois, né. Ou seja, eu vou comer um hoje e um amanhã e um daqui 2, 3 dias. Tá, vamos fazer delícias aqui. Se falar que assim a gente economiza água, né, economiza combustível. Beleza. Ok, então primeira comida tá pronta. Bora ver se eu tenho o suficiente pra fazer a ponte. Tenho. Fazer ela primeiro porque aqui tem muito recurso, né, então eu não preciso sair pra pegar madeira, pegar componente. Então com certeza eu vou achar algumas coisas aqui. Foda-se. Vamos lá, moço. Continua. Eita, alguém está na porta. Coisas pra trocar. Tá bom. Termina isso aí e depois vai lá na porta. Infelizmente não tem como acelerar o tempo. Seria uma coisa bem útil aqui na base, mas... Sim, eu sei que é comida demais e troca de informação, mas você tem que salvar ela. Calma aí, moço. Aguenta aí que eu tô só... Terminando a escovar os dentes. Quem nunca gritou isso aí pra alguém que tava batendo a porta? Não sei, escovando os dentes, mas tipo... Sei lá. Legal, né? Tipo... Normalmente a gente fica focado só na... Só na casa, que nunca olha assim pra trás. Mas eles fazem um bom trabalho, assim, de... De ambientação, sabe? De profundidade. Ficou bem da hora. Tá, depois você terminar isso aí. Deixa eu entrar. Podemos fazer um bom negócio. Sim, sim. O que eu vou ter pra comercializar com ele? Eu tenho os baseados. Tenho... Não é só, né? Tenho esse remédio fitoterápico. Aí. Diary. Home, shield, home. Beleza. Então agora a gente tem a ponte. Dá pra eu passar pro novo... Nova área e pegar tudo que eu puder. Se ele tiver uma comida, eu também vou colocar ali pra poder... Atrair rato e quem sabe a gente pegar mais comida. Ele tem uma comida. Acho que é uma das poucas coisas que eu quero... Nossa. Ah, isso aqui é bom também. E normalmente eu posso tê-lo por quase nada. Tá, vamos vender os baseados normais. Vamos vender o remédio fitoterápico. Muito generoso da minha parte. Gostei. Gosto de ler essas palavras. A gente pode comprar a micha. Pode comprar a água. A verdura... É, a verdura já é pedir demais. Mas se eu der, por exemplo, mais pólvora... Não. Peça de arma? Ok. Peça de arma tá de boa. E quem sabe pela água... Uma água. Sempre tem que ficar balanceando isso aí, galera. Se dá um pouquinho a mais... Pega um pouquinho a mais, tá? Ok. Tudo bem. Podemos entrar em acordo. Tipo... Você pode tê-lo por quase nada. Se não me engano, é o mais barato. É tipo assim... A coisa mais... É a avaliação mais barata. Por isso que... É... Se não dá pra pegar uma água a mais... Acho que não dá pra pegar mais nada. E a gente já tá numa situação bem... Bem suave aqui. Bom, não preciso de mais nada. Mas eu não vou... Mandar ele embora, não. Porque eu vou primeiro... Explorar aqui. Ó, eu tenho micha. Posso fazer outra micha também, né? Mas primeiro eu vou explorar esses armários... Que a gente... Ei, moço. Eu mandei você correr. Que a gente já tem acesso, né? Vamos lá, moço. Para de ficar... Deprimido. Tá, tem um pouco de componente. Um pouco de água. É... Vou precisar de uma micha aqui. Acho que é a micha mais importante. Então... É a que eu vou utilizar. Dá pra eu descer? Não. Tá. Vem pra cá. Eu vou abrir essa porta aqui também. Isso aqui é um aquecedor? Parece. Uma foto bem grande do Adam e sua família, né? Eles são a esposa e a filha, além dos pais e do irmão. Alguém claramente tentou rasgar a imagem do irmão na foto. A vida sem ela é muito dura. Eita, trancado. A gente vai precisar de... De um pé de cabra, né? De um pé de cabra, né? Que me roubaram. Tá. Ou a gente coloca um fertilizante. Isso aqui é bom. E isso aqui vai me dar dois de comida por tempo desconhecido. Não sei quanto tempo vai demorar, mas vai me dar dois de comida. Então, assim. Fertilizante agora é importante eu voltar pra casa com isso. É... Vamos lá. Vamos colocar comida aqui. O que de bom isso fará? Isso vai dar um ratinho pra você comer, meu amigo. Tá. Agora fica aí rodando até algum rato pegar a isca. O diário do Adam, parcialmente quebrado. Leia-se nas partes... Queimado. Leia-se nas partes intactas. Enterrei a Bárbara hoje. Agora somos só nós dois. Guardamos o casaco dela. Amélia o veste o tempo inteiro. Ela acredita que o casaco vai protegê-la do mal. Será que eu teria salvo a Bárbara se tivesse mantido contato com meu irmão? Não, eu o conheço muito bem. Ele nunca dividiria remédios conosco. Maldito oportunista. Ele se aproveita da miséria alheia pra ficar rico. É, pra fazer... Que aparentemente ele fez, né? Gizes de cera. Será que eu vou pegar a Amélia de volta? Por que a diada agora tá meio aberta? Só impressão minha. Tá, eu vou precisar de uma pá. Eu vou precisar... De... De um pé de cabra. E... Vamos ver se eu consigo fazer o pé de cabra agora. Ixi, já são cinco da tarde. Mas... Quanto mais coisa eu pegar, né? Antes da noite, melhor. Porque não tem porquê... Ah, eu tenho que descansar, na verdade. Certo. Manda esse cara embora. Só pra ser educado mesmo. Porque eu podia vir aqui e dormir direto. E... Vamos... Dormir. Peraí, dormir ou... Ou, 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 ou fazer um pé de cabra? Ou... O problema é que é uma hora pra fazer essa pá. Eu acho que eu vou pegar a pá... É, eu vou levar pro... Eu vou voltar pra escola, né? Então vale a pena fazer a pá. Eu acho que é a única coisa que eu... Preciso lá. Assim, na verdade eu preciso também da serra, né? Mas assim, eu não tenho como fazer a serra. Então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Adam. Eu ainda queria que você dormisse um pouco. Nossa, você vai dormir o quê? Quarenta minutos? Ok. Podia tanto ficar agora só cansado. Não, tá muito cansado. Ok, procurei a Amélia. Vamos ter que ir na escola de novo. A gente já pegou 29% que tinha lá. Poxa, a gente pegou metade das coisas. Vamos lá, vou ter que levar a pá. Vou ter que levar as três comidas. E... Só, né? Acho que não tem nada mais... Que seja importante pra levar. Lá parece que não tem nada pra gente comercializar, né? Não tem ninguém pra gente trocar as coisas. Então acho que só esse aqui é suficiente. Beleza. Bom, primeira coisa. Vamos lá no carinha. É... Depois a gente vai limpar ali as coisas de cima. Todos esses escombros aqui. Uai, cadê o cara? Ah, é você de novo. Trouxe a comida pra mim? Sim. Quisar a sua comida, seu porco. Eu não sou ansioso. Agora desembuche. Não precisa xingar. Não tenho muito a dizer. Eu vi uma menina loira. Tinha uns 10 anos, talvez. Um cara, mais ou menos do seu tamanho, estava carregando para o hospital. O hospital. É melhor você estar certo. Para o seu próprio bem. Você pode ficar aí mofando com suas ameaças e procurar sua filha. É, moço. Ainda posso bater nas pessoas com a pá, né? Pelo menos. Tá. É... Vamos pegar o que tem aqui. Eu tinha deixado um... Um fertilizante. Ah, não. Foi lá no posto de gasolina, né? Corre aqui. A meiazinha está bem na depressão também, mas... Vamos conversar com você sobre a Amélia. Viu um homem acompanhado de um menino de 10 anos? Ela é minha filha. Faz tempo que eu não vejo criança nenhuma. Mas e alguns soldados? Aqueles cretinos são piores que os bandidos. Malditos estrupadores e assassinos. Reze para que eles não tenham pego sua filha. Ela está muito doente. Eles não machucariam uma criança doente, né? Ah... Será? Vocês estiveram na farmácia? Blá, blá, blá. Cai fora. Então, né? Eu poderia... Vamos lá em cima primeiro. Eu quero atacar ele. Porque ele... Porque eu tenho certeza que ele está escondendo alguma informação. Eu só estou com medo de atacar ele e depois a briga inteira ficar contra mim. Acho que eu peguei tudo que tinha para pegar por aqui, né? Ó, antes era 3 horas. 2 horas e meia, 3 horas para a gente abrir isso aqui. Mas agora que eu tenho a pá... Não, nem meia hora. Olha que delícia, velho. Nossa, isso aqui demorava demais. Tá, acho que aqui a gente vai poder pegar alguma coisa. Ou não? Não, sério? Tá, pelo menos libera a passagem, né? E depois mais essa. A pá, ela vai se desgastando. Infelizmente, se brincar... Ela só dá para 3 escombros. Não sei se vai... Eu vou conseguir... Não, dá para 4 escombros. Não sei se eu vou conseguir usar ela contra o carinha lá. Porque... Ela vai estar super gasta, né? Nossa, ainda tem outro lá em cima. Não é possível, velho. Tipo, um lugar a gente gastou uma pá inteira. Pega o que dá. 1h40 da manhã ainda. A gente ainda tem um pouquinho de tempo. Nem sei para que que eu olho essas coisas. Ah, eu acho que eu só vou poder passar para cá... Por aqui. Bom, pelo menos... Eu estou pegando muita coisa. Né? De componente, material. A bala eu não sei se é necessária, mas... Já que está aí, não custa nada, né? Vou deixar para trás... O cartucho. Pode descer aqui? Não, né? Não tem mais nada aqui, não. Tá, então... Único lugar... Vamos abrir isso aqui. Para facilitar a nossa passagem... Caso eu precise voltar aqui... Eu acho difícil. Tá, agora... Eu preciso que você suba. Eu tenho a impressão de que você só consegue subir aqui... Se for por aqui. Opa, tem mais um negócio aqui. Legal. É, vai ser meia hora para eu limpar isso aqui. Então, acho que dá tempo de eu pular para lá. Vou pegar tudo isso. Vamos deixar para trás... A pólvora. E vamos gastar a última parte da pá. Ah, não. Na verdade, ainda tenho... Não vou ter como usar a pá. Legal. Só que já é 3 e meia da manhã. Tenho que tomar cuidado. Ah, é sério que eu abri isso aí para nada? Da hora, vida. É... Eu não vou... Eu não vou arriscar, não. 4 da manhã já. Provavelmente, se eu entrar numa luta lá... Eu vou ficar ferido. Eu não tenho nenhum curativo em casa. Você vai levar... Eu morrer, quer ver? Há muita lama em pegadas recentes. Esse lugar deve ter abarrotado de gente, tá? Isso aí a gente já descobriu. Corre para a saída. Ah, damos de volta. Vamos torcer para não ter acontecido nada. Dia 10 já, hein? Nossa filha foi raptada dia 4, se não me engano, né? Ok, agora você está muito cansado. Passar o dia descansando, eu acho. Adam parece exausto. É. Com certeza parece. Ah, não sei se o velho estava falando a verdade. Mas essa é a única pista que eu tenho. Não resta outra opção, se não procurar Amélia no hospital. E rezar para que ela esteja bem. Ok. Você não precisa comer. O que você precisa fazer é melhorar isso aqui para fazer uma serra. E fazer algumas mixas. Ah, você ainda tem a pá, né? E o... É, tá. Mas você precisa do pé de cabra. Vamos ver o que eu preciso. Você não consegue correr, ó. Está muito cansado, coitado. Vamos ver o que eu preciso para poder atualizar isso aqui. Ó, eu tenho a material suficiente. Então vamos fazer... Que aí eu vou poder fazer a serra. Vou poder fazer mais um pé de cabra, né? Que o meu foi roubado. Acho que o... O pior é o seguinte. Os lugares que eu posso usar a serra... São lugares que eu já fui. E... Eu teria que voltar lá só para pegar essas coisas. Só para pegar... Só para usar a serra, por exemplo. Tá. Agora, a serra... Eu preciso de um pedaço... Ah, eu preciso de uma peça de arma. Aqui, eu preciso de cinco peças de arma. Bom, dá para eu fazer uma arma agora. Fazer capacete. Fazer escopeta. A faca é muito boa. Muito boa. É uma das melhores armas, eu acho. Porque você esconde nos espaços escuros. Você espera passar e vai... Por trás, já era. Mas eu acho que... Eu vou fazer o pé de cabra. Que de bom isso fará. Isso vai te dar sobrevivência, meu amigo. Se você não estiver vivo, que adianta achar a Amélia. Tá. Com a pá, eu vou tirar aqueles escombros ali à direita. E com esse... Com esse pé de cabra, a gente vai abrir todas as portas. Terminar de fazer o limpo aqui. Que aí, nos próximos dias, a gente vai poder ficar de boa. E eu não ouvi o rádio, né? Ó, doze graus. Eu tenho que... Correr para... Ó, são três lugares aqui que eu posso... Ah, ele não consegue correr, não é mais. Eu vou ter que dormir... Deixa eu ver, é oito horas que eu saio. Eu vou ter que dormir mais ou menos... Sei lá, duas no máximo. Duas da tarde. Senão ele vai... Isso aqui demora, né? Eu acho que ele desmaia de cansaço. Será que ele demora mais a usar a pá? Quando tá... Exausto? Parece que não. Parece que tá indo bem rapidinho, né? Ainda bem, se fosse... Se fosse o caso dele exausto ter que demorar mais pra usar a pá. Beleza. Só vai faltar esses dois armaz... Não, vamos lá, moço. Para de ficar meditando na vida. Você tem que ter determinação. Jogar mais Undertale. Que de bom isso fará. Vai que tem uma... Uma arma aí dentro. Ou um pedaço de arma, uma peça de arma, sei lá, pra gente fazer uma faca. Ou até uma serra. Cara, que delícia. Olha isso. Nossa, muita coisa boa. Agora dá pra eu quebrar esses móveis... Pra poder ter madeira. E se não me engano, dá pra usar o machado também, ofensivamente, né? Contra as pessoas. Imagino que também seja uma arma boa. Eu lembro que a faca era boa porque era bem... Bem fácil de usar. Principalmente se você consegue chegar em alguém por trás. Ok, abre aí. Opa! Cara, muito bom, hein? Muito bom. E a minha pá ainda não se... Não se desgastou. Beleza. Vamos descansar. E sair de novo, né? Agora, madeira é a menor das minhas preocupações. Porque eu posso ter madeira aí de vários itens da casa, né? A comida amanhã eu vou comer. Ou eu posso esperar mais dois dias também. O ruim é que ele tá muito cansado e... Até ele chegar aqui já são... Quatro horas. Tomara que ele esteja só cansado hoje à noite. O ideal seria que ele estivesse tranquilo, né? Tipo, sem nenhum status. Beleza. Vamos terminar o dia. Fazer a última viagem do episódio. Ele ainda tá exausto, velho. Eu vou ter que dormir. O hospital fica aqui, né? Eu devia ter dormido mais durante o dia. Eu posso ir lá na escola. Não, mas... O problema é... Se eu sair... Eu fico cansado demais. Eu vou ter que dormir. Porque ele tá exausto. Se a gente ficar exausto por muito tempo, eu acho que ele morre. Sem falar que ele tá muito cansado, né? Tipo, que ele tá muito lento. Eu posso ir na casa do irmão. Pegar as armas. Tá, vamos lá na casa do irmão. Levar isso, levar isso. Eu vou levar isso aqui também. Vai que eu preciso. E... Só, né? Só porque o importante aqui é pegar os itens que o irmão tem. Não vai ter nenhum escombro. Não vai ter... Pelo menos eu acho que eu deixei tudo... Tudo 100%, né? Isso aqui é um ratinho. Gatinho. Ó, aqui... Ainda bem que eu trouxe o pé de cabra também, né? Tomara que isso aqui dê pra muitas vezes. Ah, sério? Que eu só posso usar a serra uma vez? Ai, ai, ai. Eu achei que eu podia usar pelo menos duas, três. Ou seja, vou ter que fazer outra serra. Tomara que tenha alguma aqui. Que aí já vale a pena naturalmente. Cara, um colete danificado é muito bom. A arma deve estar com ele. Então, né? A gente viu o corpo dele, eu não vi arma nenhuma. Talvez o cara que matou ele... A facadas, agora esteja com a arma. E com a amélia. O que é... Torna as coisas um pouco perigosas, né? Eu podia quebrar aquilo ali, mas não vale a pena. Tá, vamos pra casa. Já valeu a pena pelo colete, honestamente. É... Eu só preciso descansar, né? Vou ter que passar o dia inteiro dormindo. Não vou poder construir nada. Porque se eu... Se eu der bobeira, ele desmaia. Sei lá. O que acontece com ele? Fica doente. Acho bom que ele chega em pé, de boa. Aí ele chegou, lembrou... Tá. Ele precisa descansar urgentemente. Tudo bem. Extremamente exausto. Vem cá. É sério que você vai dormir aí, no meio do nada. Enfim, né? Vou encerrar por aqui, galera. Porque não adianta eu fazer mais nada. Porque o jogo só vai salvar aqui no começo do dia. Espero que vocês estejam gostando da série. Fiquem ligados para mais de Sword of Mine aqui no canal. E digam aí nos comentários. Que vocês... Imaginam onde a amélia estará. Até a próxima... Sem spoilers, tá? Se você já sabe. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri